Agora eu convido você a conhecer um pouco mais da Casa do Joalheiro, onde você encontra as já tradicionais alianças, os anéis de formatura, mas tem muito mais opções e presentes também, né, seu Paulo? Tem sim, nós temos uma linha completa de folhados com garantia, temos a linha de joias, uma peça mais linda do que a outra, essa linha da Convex, que são pulseiras, braceletes em aço, masculinos, venha conferir. Venha conferir e agora preste muita atenção, porque a gente vai falar de alianças e hoje eu sei que você preparou, é uma promoção, quer? Ah, é uma coisa mais agressiva que eu quero fazer, você vai fazer o teu orçamento e vai vir aqui com ele prontinho, que eu vou cobrir o orçamento. Traga o teu orçamento da tua aliança, do teu anel de formatura e nós vamos fazer um preço bacana para você, ou à vista ou à praza em até 10 pagamentos nos cartões. Não tem mais o que pensar, tem que correr para a Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Casa do Joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia.